Olá, vizinhas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Caroline, trago aqui um pouco da minha rotina em geral, com bastante foco nas nossas tarefas e rotinas da casa. E hoje é exatamente sobre isso que nós vamos falar um pouco. Agora já estamos à tarde, pela manhã toda eu fiquei aí trabalhando, subindo vídeo aqui pra vocês no YouTube, organizando essa parte aí da minha vida. E agora, tarde, eu vou dedicar um tempinho pra casa, pras roupas, pra organização. Hoje é uma sexta-feira, então quero deixar tudo organizadinho pro final de semana. Se tu já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o teu like, confere se tu é inscrito no canal, se não é, já se inscreve aqui e comenta pra mim se tu gosta de vídeo de rotina, de faxina, de limpeza, de organização, que é o que teremos hoje por aqui. Primeira coisa que eu sempre tento manter alinhada é a rotina com as roupas, principalmente porque se acumula depois é um caos, né? Claro que às vezes acontece, quero que vocês entendam o que, gente, que é uma casa normal, como é na casa de vocês, tá? Às vezes acontece de acumular muita roupa. Teve uma época de muita chuva aqui no sugo desse que eu tive que guardar em caixas, que não adiantava lavar. Antes eu não tinha, deixa eu virar aqui um pouco pra vocês verem. Isso aqui, ó, é um suporte que tem aqui na minha lavanderia pra não molhar a minha máquina, porque as laterais da minha área são abertas. E aí tava molhando a máquina, agora eu consigo lavar roupa sem problema, em dia de chuva também. E aí agora eu já deixei uma maquinada batendo, e agora daqui a pouco eu vou preparar um lanche ali rapidinho, que a gente não almoçou hoje ainda. Enquanto eu faço esse outro lanche, eu vou deixar batendo outras roupas, e assim vou organizando, que eu tenho esse tempinho. Enquanto eu organizo as coisas, eu deixo as roupas batendo e vou otimizando o tempo. E aí Se inscreva no canal 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 Eu lavo toda essa bagunça Dessa louça Que tá acumulada aqui Vamos dar jeito nisso aqui, rapidão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal No quarto a cama já está arrumada Já passei o cheirinho, já passei o cheirinho que eu gosto de passar Eu gosto de variar, mas hoje eu tô usando esse aqui Aqui, que é o flor de cerejeiro aqui, que é o flor de cerejeira da Via Aroma E aí eu passo por tudo aqui na roupa de cama, fica muito bom Eu até deixo aqui, ó, já passei o cheirinho, já passei, já passei, aí eu vou passar o aspirador, aí eu vou passar o aspirador já já, mas antes eu vou tirar aqui da mesinha de cabeceira o pó e vou usar o desinfetante, tá? Se vocês não sabiam, agora vocês sabem, a gente pode usar o desinfetante também na limpeza de superfícies porque ele é antibactericida, elimina os germes, fungos, vírus, enfim, ele é muito bom e além disso tudo ele também limpa Agora que eu já aspirei o quarto, depois eu passo o mope Diariamente eu não passo todos os dias o mope, às vezes não precisa no quarto, às vezes precisa mais na cozinha, mas aí assim já fica bem limpinho Cozinha agora, já temos uma pia clean, agora eu vou passar o aspirador em tudo e aí já fica tudo bem, bem limpinho Cozinha agora, já fica tudo bem, bem limpinho Vizinhas, hoje é outro dia, já é sábado, comecei o vídeo ontem na sexta, porém tivemos um problema na memória aqui, eu não consegui finalizar a gravação de ontem Que eu tava mostrando um pouco da minha manutenção pra vocês, que às vezes em vídeo parece ser um pouco mais demorado, mas não é, é algo que eu faço todo dia, já é costume, fica prático e assim não fica tudo acumulado, tudo pra um dia só, sabe? E aqui é vida real, ó, já é sábado, já estou com um montinho de roupa pra lavar, assim que a coberta que está na máquina finalizar, eu já coloco então essa outra troca de roupa aí pra lavar e já adiantar Eu moro no Rio Grande do Sul e aqui, gente, nessa época chove muito, então sempre que tem sol eu vou lavando, ou às vezes até daria pra dar uma esperada, poderia lavar mais meio que tudo junto em um outro dia Mas, às vezes, boa parte das semanas que tem sol eu lavo roupa todo dia pra garantir por conta, né, dessa época climática por aqui Aproveitando, gurias, que a gente tá batendo esse papo, eu quero dar uma dica pra vocês, tá? Se tu tem muita dificuldade em conseguir te organizar com as tarefas domésticas, como em uma época eu também tive, eu quero te dar uma dica de tu usar um cronograma de limpeza e organização Eu tenho o meu próprio, que eu desenvolvi, que vocês podem ter acesso ao meu cronograma de qualquer lugar do mundo, tá? Que é clicando no link que eu vou deixar abaixo aqui na descrição Ele é em formato de e-book, então só precisa do teu telefone pra você sair No meu e-book eu coloco a minha manutenção diária, minha faxina semanal e a faxina aquela pesada que a gente faz de 3 em 3 meses Tudo isso passo a passo e com algumas dicas exclusivas, inclusive pra aqueles dias que a gente quer deixar que a procrastinação nos vence Então eu tenho algumas táticas que eu uso aqui em casa e que tudo isso eu ensino no e-book Cronograma de limpeza e organização da minha casinha, tá bom? Lá vocês vão ter acesso a tudo isso, façam isso, tem um cronograma de limpeza e organização que vai dar um super norte pra vocês E as coisas com toda certeza vão conseguir ficar mais alinhadas Quando a gente tá em uma casa muito bagunçada, fica sobrecarregada, a nossa energia é baixa A gente não consegue se organizar direito, a produtividade fica muito baixa, né? Então eu, particularmente, gosto muito de ter as coisas alinhadas, acho que faz toda a diferença E eu indico isso, obviamente, pra todas as minhas vizinhas Que em um momento, como eu já tive dificuldade, possa ajudar vocês também Então o link vai estar aqui embaixo pra quem quiser conferir Ele tem um valor, gente, super, super, superficial pra tudo que ele entrega, tá? Ele custa apenas R$29,90, pode ser no Pix, pode ser no cartão, pode ser parcelado E vocês vão ter acesso aí vitalício Hoje, sabadão, então, vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui, ó A pia eu sequei algumas louças, deixei outras secando ali natural Separei aqui um pouco de roupa pra lavar Coloquei algumas roupas no pátio, lá na frente, que tá pegando sol pra secar As que estavam secas, eu recolhi, coloquei aqui E daí, o que que eu faço pra conseguir, tipo assim, otimizar meu tempo em várias coisas Eu sei que eu vou ter mais roupa pra guardar, então eu deixo acumular ali até um pouquinho mais tarde Daqui a pouco eu vou ter que sair Uma vez por mês, junto com meu tio, eu faço rancho pros meus avós Então, hoje é dia E aí, mais tarde, a gente vai lá E aí, o que que eu fiz também aqui? Deixei a sala ventilando, deixei o sofá bem aberto Aí, essa parte que tá acesa, gente, mas aqui é bem escuro essa parte Aí, aqui o escritório tá tudo em ordem, porém eu tava trabalhando Então, fica um caderninho de fora, ali tá o casaco que eu tava usando Banheiro tá organizado, porém tem algumas roupas ali que o marido deixou pra ele colocar quando ele voltar Mas ele tá limpo, entendeu? E o que que eu faço? São pequenas tarefas todos os dias E faxina uma vez na semana, que me ajuda demais E o que eu falei pra vocês, que eu acho que é uma das partes principais De nós, donas de casa, não deixar roupa acumular Isso me estressa demais Então, o que que eu tô fazendo aqui, ó Lavei os calçados Um pouco mais cedo, então esses aqui estão limpos São alguns que não foram na máquina Aí, aqui, eu tenho Uma maquinada, que é essa E outra maquinada, esperando Eu coloco sim calçados na máquina, tá? Não tem problema com isso E um mop aqui do lado Eu deixei com a água de ontem Porque nem sujou E, às vezes, a gente pensa assim Ai, mas por que que eu vou limpar? Aparentemente tá limpo Às vezes é mais fácil tu conseguir manter no equilíbrio Ou seja, fazendo todo dia Pra que não acumule Do que tu querer manter Tendo que fazer lá de vez em quando E daí dá muito E daí tu fica mais de um dia limpa da casa E no outro dia já tá tudo bagunçado Então, quando tu consegue manter É muito, muito, muito mais fácil Por favor, primeiramente, peço que vocês ignorem Caso esteja um barulho Deixa eu arrumar vocês aqui Peraí Caso esteja um barulho de fundo, gente Eu acho que os vizinhos tudo estão fazendo a reforma Tá muito barulho Isso era uma coisa que me impedia muito de gravar pro YouTube Então, gente É que os vizinhos aqui são muito perto É muito grudado, assim E passa muito barulho Enfim E isso antes me impedia muito de gravar pra vocês Peço que vocês entendam isso Infelizmente eu não tenho muito o que fazer, né? Que eu tô na questão disso Hoje é sábado E mesmo assim o barulho continua Então, pra vocês terem uma ideia, tá? Agora Eu tô aqui com os meus cadernos Deixa eu mostrar pra vocês aqui Minha organização Vou fazer até aqui na cozinha Que tá mais quentinho Que ali na sala Do que no escritório Pra aproveitar também Ver um pouco o sol, gente Que, meu Deus do céu Só quem aqui do sol vai entender o que eu tô falando E vou tomar um cafezinho E organizar isso Mas antes de eu fazer isso Que isso vocês já me viram fazendo muito no último vlog Eu vou dar algumas dicas pra vocês Sobre a minha manutenção E coisas que, pra mim, assim Faz toda a diferença Pra quem quer agilizar Não deixar esse processo chato E aí depois disso Vou organizar aqui E vou no mercado E quando eu voltar Eu mostro o que eu trouxe do mercado pra vocês também Que eu acho que vocês vão gostar de ver Digo que eu acho que vocês vão gostar de ver Porque eu adoro ver As compras das vizinhas Que eu acompanho aqui no YouTube Então, quando eu voltar Eu vou mostrar hoje pra vocês também Tá bom? Tá E essas dicas que eu falei Sobre manutenção E tudo mais O que eu quero dizer com isso Então, faz um cafezinho Aproveita aí pra Tomar um cafezinho gostoso Enquanto eu assisti meu vídeo Vou tomar um gole aqui antes de falar Algumas dicas Que eu acho bem importante Até comentei Mas muito sutilmente No último vlog São coisas que facilitem a nossa vida Nessa rotina diária Principalmente na manutenção Uma das coisas que eu indiquei pra vocês E volto a indicar Vou deixar novamente o link aqui embaixo Na descrição É o aspirador de pó vertical Que em vez de tu tá varrendo Diariamente Tu passa ele mais rápido Sem dor na coluna E ele elimina muito melhor Toda a sujeira do chão Tanto é que eu falei pra vocês Que alguns dias Eu nem passo um op Porque eu sei que vai sair Tipo ontem Tipo limpinho, limpinho, limpinho Porque realmente ele elimina Muito bem toda a sujeira E outra coisa Além do mop Que pra mim é Assim um dos primeiros Assim pra facilitar a nossa vida É o mop Pra questão de passar pano Eu já usei o flat Que eu achei muito bom O mop giratório Eu não acho ele tão prático Tá? Mas um que pode substituir balde Se teu espaço é pequeno É o mop spray Que eu também uso Gosto muito E o mop tradicional Que foi o que eu mostrei pra vocês Naquele dia Que eu gosto bastante Do mop tradicional Principalmente pra limpeza da cozinha Que ele fica um pouco mais molhado Do que o flat E do que o spray Todos eles Eu já mostrei resenha Lá no meu Instagram Mas eu vou deixar os links Abaixo pra vocês E hoje Eu vou deixar o meu link Na minha lojinha da Shopee Que lá tem todos os itens Que eu já testei E aprovei aqui pra casa Tá? Então lá vocês vão poder ver Tanto dessas linhas de mops Que eu falei pra vocês Das linhas de organizadores E de itens diversos Que eu compro E que eu aprovo Eu coloco Tudo lá na minha lojinha Pra vocês poderem conferir Tá? Então além do aspirador E do mop Outra coisa que eu vou indicar Pra vocês Que saiu há poucos dias Eu coloquei aqui Também no shorts Foi a gente ter um produto aliado Eu mostrei ontem pra vocês Os desinfetantes da Minuano E tu tem um produto Que ele vai limpar Perfumar E desinfetar todo Tipo Bactéria Vídeos e tudo mais É muito prático Principalmente pra manutenção Então se tu tiver um produto Que em um único produto Tu possa tirar o pó Limpar a superfície Limpar banheiro Limpar o chão Facilita muito Porque senão tu fica Indo e voltando Indo e voltando Da lavanderia Tendo que buscar várias coisas Então pega o teu baldinho No teu baldinho Tu coloca alguns panos Que normalmente Não dá pra usar tudo Tem que usar Pra superfícies Um A gente acaba usando o outro Pra limpar o fogão Ou Então uma dica de ouro É Tu usar Paninhos descartáveis Papel toalha Ou então O que eu faço Aqui em casa É usar Começar limpando O balcão da pia Aí eu limpo a pia E aí depois eu uso O mesmo paninho Limpo o vaso por fora E depois por dentro E aí descarto Esse paninho Entendeu? Então a gente consegue usar Pra uma limpeza Consegue otimizar O pano Eu não sou aquela pessoa Que fica lavando o pano Conforme a limpeza Então Ou eu faço assim Ou eu pego um pano Pra cada coisa Ou então Eu pego a tua toalha Quando eu tô bem corrida E isso também ajuda demais Agora Eu vou finalizar aqui A organização dos próximos conteúdos Que com muito carinho Eu quero trazer pra vocês Vou no mercado Eu acho que lá Não vou conseguir gravar muito Gente Porque eu acho Que vai tá bem lotado Eu vou com meu tio Que é ele junto de mim E às vezes é só ele Enfim A gente se divide Que faz compra Com meus avós Meus avós que moram Aqui no mesmo terreno Que eu, né Então a gente Vai lá fazer as compras E aí eu acho Que eu mostro um pouco Do que eu trouxer Pra vocês, tá bom? Desculpa, mas não rolou Gravar lá no mercado Foi super corrido E aí agora Eu vou mostrar pra vocês Então o que eu trouxe Do mercado Que tá aqui Que foi pouquinha coisa Mas eu vou mostrar pra vocês Eu comprei hoje Tá aqui Não eram muitas coisas Mas era pra completar Algumas coisas que estavam faltando E outras Pro fim De que nem esses doces Aqui, ó Que eu trouxe pra Final de semana Aqui no leite condensado Pra fazer Um bolo Salsinha Eu comprei pãozinho também Não sei se eu vou fazer hoje Mas pelo menos tem em casa já Margarina tava acabando Um refrezinho pra tomar Esse final de semana também Peixe de frango pra semana Faltava uma carne Comprei essa Porque eu sempre gosto De ter em casa E eu só compro da Nordeste Porque pra mim é o melhor Comprei hoje de laranja Uma massa caseira Um cafezinho Que o meu tá quase acabando Vinagre estávamos sem E óleo Eu comprei um pra Garantir Tudo isso Ou melhor Só isso Saiu no valor total De R$118,96 E aqui no sul Muita coisa aumentou Depois do que aconteceu, né E aí a gente já percebeu Essa vez que fomos no mercado Agora deixa eu falar pra vocês Uma coisa que Esses dias eu comentei Nos stories E muita gente Me respondeu Tipo assim Com a limpeza Normalmente eu não sou muito De adiar Ó a gambiarra Vou colocar uma tábua Pro tripé Para ir em cima da cama Não sou aquela pessoa Que fica Tatiando a limpeza Tem que limpar Vamos limpar Sabe Sou bem Bem prática com isso Agora A roupa Daí o que eu tenho Tentado fazer Eu enchi o meu cesto Com umas almofadas Enchimento de almofada Meu cesto de roupa limpa Pra que eu tentasse Pegar de volta A rotina que eu tinha Um tempo atrás Que era Recolher do varal E já guardar Ai gente Hoje É a última coisa Que eu queria fazer Fazer isso Sabe Mas é o que eu tô fazendo Porque aí eu não acumulo Porque se não Vira e mexe Quando acumula Ai daí é um saco Assim sabe E aí tu fica Horas aqui dentro Então eu já coloquei Os calçados também Que tão secos Pra colocar ali no aéreo Que eu mostrei No último vlog Vou guardar as roupas Eu vou deixar O telefone carregando Mais um pouco Pra poder gravar O que eu for fazer Depois pra vocês Mas eu confesso Que não tava com vontade Viu Ai minha vontade Era de Ou dar uma descansada Ou finalizar os trabalhos Que eu tenho que fazer Né Mas É a vida Acumular é pior E vocês acreditam Que é Umas 5, 6 horas já E eu ainda estou lavando Não vou dizer que é roupa Porque agora é os calçados Esse barulhinho Que eu acho Que talvez dê pra ouvir aí É que ficou pronto Aí eu lavo os calçados Depois eu lavo tudo Que é Pano de limpeza E essas coisas Tapete também E aí depois Eu lavo A máquina Faço uma higienização nela Tiro as peças também Lavo as peças Aí eu acho que fica bem Bem prático Vou Finalizar isso Estender as calçadas E bora Finalizar esse Esse sábado Pra poder relaxar E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E deixar o teu like é muito importante Pra que eu consiga sempre trazer novos vídeos pra vocês Um grande beijo Obrigada pela tua companhia mais uma vez E não esquece de deixar um comentário Cheio de carinho pra mim por aqui E não esquece de deixar um comentário